Salve galera da Caras, aqui é o Edir Ferreiro, feliz de estar aqui com vocês, trocando ideia, conversando bem, posso dizer que eu já estou 100%, estou curado, agradecer todo o carinho, todas as mensagens positivas, todas as boas energias que todo mundo me mandou, e bom, antes de tudo isso acontecer, dessa pandemia chegar no Brasil, eu estava lá na ilha de Caras, contato com a natureza, passei momentos muito legais lá, inesquecíveis, obrigado a todo mundo, valeu a galera da Caras. Enfim, além das mensagens de carinho que eu recebi, eu recebi algumas mensagens também de pessoas aflitas, com medo, que nem eu estava também, um pouco assim, eu acabei fazendo uma música que me confortou e me acalmou, e eu espero que esse som aí possa ajudar em alguma coisa, te confortar e te acalmar, espero que isso aconteça quando você escute essa música que chama Vai Passar. Um som pra acalmar, por as coisas do lugar, mais amor em casa, pra imunizar a alma, Deixar toda a casa arrumada, se deitar lá no sofá da sala, resolver as intrigas e mágoas, rever antigos conceitos, bota a fé que o mundo tem jeito, sentir lá no fundo do peito, vai passar, Valeu, se cuidem muito aí, cuidem um do outro, beijão, tamo junto.